Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe ler? E o que a leitura representa na sua vida? Para muitos, não ler é também não ter garantido um lugar no mundo enquanto cidadão. É estar à margem. Amanhã é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização, data criada para discutir o assunto e diminuir o número de analfabetos no mundo. E o SBT Interior aproveita para contar a história de pessoas que não tiveram acesso a uma sala de aula durante a infância e que, depois de adultos, foram em busca do sonho de ler e escrever. A rotina do Clodoaldo está diferente. Há quase um ano, ele decidiu aprender a ler e escrever. Agora, arrumar o material e ir à escola representa a oportunidade que ele não teve quando era criança, já que precisou trabalhar na roça para ajudar a família. A gente ia nas escolas, mas uma vez estudava um período, outro período eu não ia, porque não tinha nada de casa, a gente tinha que começar a trabalhar para ajudar, porque a renda só não dava, né? Porque ainda só tinha minha mãe só que trabalhava em casa, né? Que a gente foi criado sem pai e tal, não dava só para só a renda dela, né? O apoio da família foi importante. Hoje, a esposa dele arruma até a lancheira na hora de ir à escola. Tudo para que o objetivo da alfabetização seja conquistado. E apoio, né? Quando ele quer faltar, vaza. Falo para ele vazar para a escola, né? Porque acho que a gente tirando uma habilitação, ou saber escrever o seu nome, você está tendo a sua liberdade. Dentro da sala de aula, o Clodoaldo renova a esperança e sente que aprender a ler e escrever é uma porta para a dignidade e do conhecimento. Isso significa muita coisa, sabe? Daqui eu quero fazer curso, daqui eu quero tirar minha habilitação, né? E aprender a ter mais educação para falar com as pessoas, é para tudo, né? A educação, ela cabe em qualquer lugar. Tudo que você chega em educação, tudo você consegue. Depois de concluído, o que você pretende fazer? Então, a gente só pensa em fazer uma faculdade, eu tenho vontade de fazer faculdade, né? Contabilista com a contabilidade. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, 7% dos brasileiros não sabem ler e nem escrever, o que corresponde a quase 12 milhões de pessoas. Apesar do grande número de analfabetos no país, este projeto de alfabetização de jovens e adultos em Aracatuba, no interior de São Paulo, tem dificuldades de atrair novos alunos. Hoje, na cidade, existem apenas oito salas destinadas a este público. A grande maioria das escolas tinham duas salas, hoje todas as escolas possuem uma sala, são oito salas nas escolas, de modo geral, no município, né? Então, assim, realmente está diminuindo. E as salas estão cada dia menores, porque esses alunos vão passando, né? Vão concluindo e aí o público está realmente diminuindo. A dona Valdeci tem 75 anos. Na infância, precisou trabalhar na roça e nas casas de família aqui no interior. Hoje, ela cuida de um projeto social e sonha em poder ler a Bíblia e evangelizar ainda mais. Depois que eu criei os filhos, que eu vi os filhos todos estudados, criados, né? Cada um com o seu projeto na frente, aí me deu vontade de aprender, porque eu quero tirar minha carta e eu quero aprender a ler Bíblia, eu quero aprender a ler, né? Para ensinar alguém que não sabe, porque eu mexo com pessoas de casa de recuperação também, então eu quero ensinar eles também. Em época tecnológica, a alfabetização também chega na informática. A dona Adenir da Silva, de 60 anos, está há duas semanas na escola e veio, por iniciativa própria, aprender a ler e escrever. E encontrou muito mais do que esperava. Deu um sentido a mais, né? Eu não sei como explicar, mas sei que eu tenho muita força de estudo. E é na busca da alfabetização que novas portas do conhecimento se abrem. E escrever o próprio nome pode transformar a vida e resgatar sonhos e conceder a cada indivíduo o poder de construir a própria história. Esses alunos conseguem conquistar muitas coisas, né? Além de concluir os estudos, eles conseguem pegar um ônibus corretamente, né? Ler placas nas ruas, conseguem fazer os cálculos quando vai fazer uma compra, quando vai adquirir algum bem, né? Ler um contrato. Ler um contrato. Então, é muito importante na vida do adulto, né? Essa educação de jovens e adultos. Essa oportunidade é sensacional.